Olá pessoal, hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre acite ou barriga d'água, mais conhecido como barriga d'água. Uma das principais causas, gente, é a alimentação desbalanceada, uma ração de qualidade muito ruim, pode levar a acite. Porém, nós temos várias outras causas, problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas renais, que podem causar infecções bacterianas, infecções a vírus, pode causar acite. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito pelo exame clínico, na avaliação clínica, e também nos exames sorológicos, dentro de sangue, para a gente avaliar qual o grau de estado que está em termos de um hemograma, por exemplo, com um perfil bioquímico, um perfil diagnóstico, para avaliar o que está causando a acite. O importante é buscar a causa da acite. Então, a gente tem avaliação clínica associada com exames laboratoriais e também com ultrassonografia, que nos ajuda muito, pode-se usar também raio-x, mas o ultrassom nos ajuda muito e define muito bem o quadro de acite. Então, a gente... E o tratamento, gente, vai variar muito e vai depender muito do tratamento, do diagnóstico. O tratamento e o prognóstico vai depender muito do tempo que o tutor chega com o cãozinho no veterinário. É muito difícil, às vezes, que o tutor perceba que o cachorro está com um problema, quando vê, já está com a barriga grande, normalmente já chega aqui com um líquido muito grande, já percebe que a barriga está dilatando e chega reclamando que a barriga está crescendo muito. E, às vezes, o animalzinho não está urinando, ou está urinando muito, ou está vomitando, normalmente associadas com vômitos, anorexia, falta de apetite. Então, são várias as causas que podem levar a acite e também vários são os sintomas que podem fechar o diagnóstico e, associado com os exames laboratoriais, a gente tem um diagnóstico com precisão. O prognóstico sempre, nesses casos, são reservados, porque são difíceis, às vezes a gente tem problemas sérios aí no meio dessa situação e acabar com a causa, tirar a causa nem sempre dá tempo de recuperar o animalzinho. Então, deve levar o veterinário o mais rápido possível, logo que você percebeu qualquer sintoma, mantém o seu animal com uma alimentação de qualidade boa, bem vacinado, indo ao veterinário, pelo menos, preventivamente, por consultas periódicas, para evitar o quadro de acite, que é um prognóstico, na maioria das vezes, é um prognóstico, prognóstico é a possibilidade de recuperação, gente. É um prognóstico muito reservado, muito reservado e, normalmente, uma grande maioria desses cachorrinhos vem a óbito. Então, a gente tem que buscar o veterinário o quanto antes, para evitar que a acite esteja instalada ali, depois de estar instalada já fica mais complicado. Tudo é importante na busca dessas informações, para a gente ter o diagnóstico mais rápido possível, o tratamento mais eficiente possível e o prognóstico com mais precisão. Nós falamos aí da acite, que é a barriga d'água, e a gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo vídeo. Se você quer entender mais um pouco sobre doenças de cães, clica no nosso canal, a gente tem uma playlist específica falando das doenças de cães, de cães e cães, e você pode aprender muito aí no nosso canal. Se você gostou do vídeo, dá um okzinho aí para nós, comenta aí o nosso vídeo aí, e a gente se encontra no próximo vídeo aí. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.